A violência na Líbia matou três soldados nesta quarta-feira em Benghazi em diferentes ataques. A informação foi repassada à imprensa por fontes de segurança do governo, que revelaram ainda ter encontrado corpos de outros militares na véspera também no leste do país. Uma unidade das Forças Especiais do Exército que monitoram o hospital em Jala também foi alvo de disparos durante a madrugada. Não houve vítimas no incidente. A população de Benghazi realizou o segundo dia de greve para exigir a saída de grupos armados da cidade. O protesto foi desencadeado pelos confrontos de segunda-feira entre o exército e o grupo jihadista Ansar Acharya, que matou nove pessoas. O Ministério do Interior pediu calma à população de Benghazi e colaboração com as forças oficiais, exaltando que as autoridades tomaram todas as medidas para restabelecer a ordem na cidade. O conflito de segunda-feira é o primeiro entre o exército e o grupo islamita fortemente armado. Até o momento, as autoridades evitaram o confronto direto com os islamitas, que ganham cada vez mais influência no leste do país, do norte da África. na liveYeah. Tchau, tchau.